Música Superior Tribunal de Justiça decide que sócio pode exercer o direito de preferência e adquirir cotas sociais penhoradas antes da apresentação do balanço especial. O requerimento do sócio interessado não pode ser rejeitado de forma imediata. No caso julgado, houve a penhora das ações ordinárias nominativas de uma sociedade que foi intimada a apresentar balanço especial. Entretanto, antes que o procedimento fosse realizado, um dos sócios requeriu a transferência das cotas para si, mas o pedido foi rejeitado judicialmente. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a iniciativa prematura e condicionou a transferência à prévia realização do balanço especial. No STJ, o sócio sustentou que poderia depositar o valor correspondente às ações penhoradas e postular a transferência imediata, independentemente do balanço a ser feito pela sociedade. A terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial e determinou ao juízo de primeiro grau que intime a sociedade empresária e os demais sócios para se manifestarem quanto à intenção de compra. A relatora ministra Nancy Andrigue explicou que, em caso de impugnação do valor oferecido pelo sócio, será necessário aguardar o transcurso do prazo definido pelo juiz para a apresentação do balanço especial. O juiz poderá, ainda, dispensar o procedimento por requerimento de qualquer dos interessados e determinar a realização de avaliação judicial. Não havendo impugnação quanto ao valor ofertado, o sócio terá preferência quanto à transferência das cotas à sua titularidade. Legenda Adriana Zanotto